Salve, salve galerinha! Fernando Camargo passando rapidinho aqui, rapidão, pra mandar um salve especial pra uma pessoa muito especial lá de Curitiba! Sabe quem que é ela? Ela é filha da Jéssica, galera. A Jéssica tem um grupo de rifa e nós estamos lá no grupo da Jéssica, ela só acompanhando a galerinha lá. Então, primeiramente, deixar um abraço pra todos do grupo lá, né? Da rifa da Jéssica. E também, agora, o salve especial, né? Pra uma pessoa muito especial, que é a Nicole, a fila da Jéssica. Nicole, beijão pra você, obrigado por todo o carinho que você tem com esses louquedos aqui de assistir nossas loucuragens nas máquinas, tá bom? Pra você desejar tudo de bom, muita paz, saúde e felicidade. Que o Papai do Céu continue abençoando você e toda a sua família, tá bom? Nicole, obrigado, obrigado e coração por estar acompanhando esses louquedos aqui, tá bom? Nos queira bem que não custa nada, tá bom? Beijão, Nicole! Galerinha aí, a turma da rifa aí, do grupo da rifa da Jéssica, também um abração pra cada um de vocês. Mandar também um abração especial aí para o meu amigo, pelúcias do rei. Meu amigo Dorival. Ô, dona Maria Márcia, libera uns 10 pila aí pro Dorival e pra máquina. Deixa o seu homem jogar, tirar os estresses na máquina, não ficar mais estressado, vai saber, né? Mas passando aqui bem rapidinho também, vou mandar um abraço. Dorival, Maria Márcia, pra todos aí, todos do grupo aí. Só loucuragem, esporte clube aí, do grupo Saga das Pelas, pra toda a galerinha aí. Pra família Campos, lá o canal Família Campos, vamos lá, galerinha. Vamos se inscrever na Família Campos que tá chegando nos mil inscritos. Vamos lá, galerinha. Vamos ajudar nossos amigos a chegar num caque nos outros, tá bom, galerinha? Mais uma vez, Nicole. Beijão, Nicole. Fique com Deus. Valeu, galerinha. Caçadora de ursinhos. Patio Bitor. Patio Bitor. Não sei, né, galera. Caçadora de ursinhos que vamos tentar pegar uns enfeites pets aqui, ó. Vamos ver como que tá a nossa garra. Tomara que... Veja boa, né, pessoal? Esses enfeites nós não temos nossa coleção, né, não. Nossa! Já tem que chegar mesmo, né? Não sabe, né? Isso é sem carreira, lá. Será que vai vir o pets, pessoal? Será que vai vir o pets, pessoal? Caçadora de ursinhos cantando pets. Será que vai vir o pets, pessoal? Trouxe, trouxe, trouxe. Trouxe. Trouxe, trouxe o pets. Trouxe, trouxe. Trouxe, trouxe. Trouxe, trouxe. Trouxe, trouxe. Consegui. Consegui, pessoal. Agora vamos aproveitar aqui, ó. A última jogada aqui. Vamos aproveitar aqui. É meu, amor. É meu, amor. É meu. Olha, pessoal. Ele não deixa nem eu pegar. É meu? Não? Não. Eu segui. Deixa eu jogar, então. Deixa eu jogar, eu, então. Ah, não. Vai pegar o qual? Eu vou tentar esse aqui agora. Muita coisa, de bom, o quê? Vou tentar dar um balancinho pra ver se ergue de rua aí. Será que vai derrubar aí? Tem mais uma jogada, gente. Com seis reais, pessoal. Seis reais, que de lagre. Foi de lagre. Mais uma, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Mais uma. É isso aí. Valeu galera, compartilha, curta lá no nosso canal, o caçador do ursinho tá aí, ó, o que nós não tinha ainda, ó, valeu pessoal, valeu, valeu, a mamãe quer que eu tira uma estrela pra ela, então vamos jogar de novo, né? Essa é a mãe? É, essa? Tá bom o sapinho, ó, tudo bem? Bom, tudo bem? O sapinho, ó. Muito bom o lugar, ó. Ó o que a mamãe queria. Agora sim, ó pessoal, terminando, terminando, ó. Ó, ó, terminando aqui, ó, tô feito espeto demais isso aqui, valeu pessoal, curta o nosso canal lá, compartilha lá, os de hoje aqui, foi esse, valeu pessoal, valeu, valeu. Vamos tirar mais um aqui agora então, já que erguimos ele. Vai ficar caindo ali, ó pessoal. Vai ficar caindo ali, ó pessoal. Essa garra aqui, você não consegue, não tem muito balancinho, pessoal. Vamos pegar ele, ó, na pegada mesmo, ó. Pá, caiu! Pegou no... E aí? Tranquilo? Tranquilo? Só na boa? Só na boa? Aê, Dodinha! Aê, Dodinha! Aê, Dodinha! Não, não! Não, 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 não... Todo mundo, todo mundo para perto. Sim? Traz todos ali, mas não derruba nenhum. Agora vamos tentar o outro lado aqui né, vamos tentar mexer com esse aqui de cima Vamos tentar ver se encaixa, olha lá, caiu, encaixou no bichão né, agora vamos tentar esse aqui agora Ah, escapou, se não ele tinha vindo, agora ele vem, vamos tentar mais um aqui de selado Será que vem mais um pessoal, será que vem, veio, 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 mais um, veio, mais um Isso Eu queria esse porquinho aqui ó, mas esse não vai vir tão fácil eu acho Esse não vai vir tão fácil Tem que dar um balancinho exato nele Ó, não é fácil de encaixar nele, olha lá pessoal Então vamos tirar O que que tiramos, será, na última jogadinha aqui, vamos tirar, vamos tirar esse aqui Vamos tirar esse aqui então na última jogadinha Tirar mais esse aqui só pra encerrar E não veio, valeu pessoal, valeu, 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 valeu Será que a doidinha vai conseguir pegar Trouxe, quanto, trouxe Trouxe pelo pezinho Me... doidinha véi Tá né Olha ali a doidinha ó